Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Aqui é o Lucas Neto trazendo uma super novidade pra vocês! Estamos oficialmente inaugurando a loja de coxinha dos irmãos Neto! Tem vários sabores, gente! Inclusive, coxinha de Nutella! Meu Deus, é muito bom isso, cara! Eu quero mais, 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 mais! Nem tanto assim, né, Lucas? Se controla! A nossa primeira loja de coxinha fica no Shopping Tijuca, Rio de Janeiro. Bem no meio da praça de alimentação principal, beleza? Corre lá e prova a coxinha mais gostosa do mundo! Tem muitos sabores pra vocês! Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é o maior desafio aqui do canal! Vocês conhecem essas boias de macarrão aqui? Eu conheço muito bem porque eu comprei 500 boias dessas aqui! E uma fugiu! Olha isso! Será que dá pra fazer a foca? Meu Deus! E o melhor, dá pra fazer uma foca com o rabo? Olha isso! E dá pra voar? Será que eu consigo voar? 1, 2, 3 e... Não! Será que eu consigo voar? Não dá pra voar, não! E olha, ela já tá me aguentando, Rony! Me aguentou fácil essas aqui! Agora imagina 500 boias dessa na piscina! Basicamente, a gente vai pegar 500 macarrões desses aqui, que é uma boia muito legal, porque dá pra fazer várias coisas com ela e vamos fazer uma ponte gigante! Então imagina todos os 500 macarrões fazendo uma ponte aqui assim, ó! Tá vendo? E tudo que a gente tem que fazer é atravessar... Meu Deus, já tá escorregando! Meu Deus! Eu acho que é mais fácil fazer na piscina do que fazer aqui no chão! A gente vai fazer uma ponte gigante com esses macarrões aqui, que vai ligar da ponte aqui da piscina até o final dela! Olha lá onde é que o Rony prendeu aquela corda! A ponte de macarrão vai até lá embaixo! E a gente tem que conseguir completar o circuito correndo pelo macarrão! Meu Deus do céu, eu tô com medo! Sem cair na água! Como vocês podem ver, o Rony já tá montando uma estrutura de segurança aqui pra não dar nenhum problema pra gente poder correr à vontade, porque se cair na água, se segura aqui pra não se machucar na bordinha da piscina, né? É muito importante vocês saberem disso! Pra fazer essa brincadeira na sua casa, vocês precisam de um adulto por perto, beleza? Rony, como é que a gente vai fazer uma ponte com todos esses macarrões aqui? É simples, a gente tem que costurar eles! Como vocês podem perceber, se a gente for fazer um macarrão à ponte assim, a gente vai começar a abrir o macarrão! Então a gente tem que prender um macarrão no outro! Cara, vocês têm ideia do trabalho que isso aqui vai dar? Tem que prender macarrão por macarrão e tem 500 macarrões pra prender! Rony, deixa eu te dar uma outra notícia! Cada macarrão vai ter que ser preso 3 vezes! Meu Deus, acho que a gente consegue terminar esse vídeo no ano de 2350! Eu acho que 351! Eu acho que é melhor a gente desistir disso, Rony! Rony, vamos tentar fazer assim mesmo! Assim, ó! Ah, beleza! A gente vai falar! Ajeita ela aqui pra mim! Aqui, já foi, ó! Foi! 1, 2, 3 e... Olha o Minton! Ó! O Minton se afogando! Olha isso, Rony! Eu acho que é melhor! Tô apoiando! Calma! Ela tá achando que eu não vou andar sobre ela! Vem aqui, ponte! Eu vou andar em cima de você! E eu acho que o meu cabelo eu tô de franjinha, né? É! Tá igual o Justin Bieber, será, Luiz? Vê se eu pareço o Justin Bieber! Tá parecendo o... Olha isso, cara! Cabelo liso, ó! Vamos andar em cima disso, Rony! Vamos andar em cima disso aqui, ó! Será que vai dar? Vai, ó! Ponte o Justin! Vou segurar pra você bater! Se a gente não conseguir, a gente vai ter que prender 500 tubos desse um por um! Vai ser difícil! Tomara que você consiga! 1, 2, 3... Oh! 1, 2, 3... Ih, Rony, bota ali que eu vou correndo! Tem que ir correndo pra cá! Vamos lá, Rony! Pera aí! Eu vou conseguir! 1, 2, 3 e... Eu caí de cabeça na água! Não vai ter jeito, Rony! Vamos ter que furar 500 boias de macarrão agora! Olha o trabalho que vai dar! Então, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal! Porque vem muito vídeo maravilhoso por aí! E vídeo que dá muito trabalho também, né? Porque vai demorar fazer isso, meu Deus do céu! Cara, o valor eu não quero nem entrar em detalhes! Imagina, 500 macarrões desses, gente! É um vídeo caro, mas é um vídeo de desafio! Porque eu quero que dê certo! Porque se eu fizer essa ponte aqui e dê certo, essa ponte vai ficar aqui pra sempre! Minha mãe vai me matar? Com certeza! Mas aí eu vou falar, mãe, mas foi muito caro! Então ela vai ter que ficar aqui pra sempre! E ela vai aceitar, né? Então vamos lá! Furou um, costurou! Mais um, Rony! Outro! Meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês estão vendo o trabalho que isso tá me dando, cara? Tá difícil! Ô, Lucas, vai ajudar o Rony! Ah, eu tô trabalhando aqui e tá brabo, cara! Tá aqui, ó! Tô até com tendinite aqui, ó! Meu pulso não tá nem funcionando! Suando aqui, ó! Tô todo molhado aqui, ó! Suor! Ah, tá suando? Tô, tô cheio de suor aqui, ó! Tá vendo? Então faz o seguinte, vai tomar um bolo! Rony! Agora volta e vem trabalhar! Sim, senhor! Vamos lá, Rony! Vai fazendo aí no meio! Tá bom, tem que ajudar, não tem jeito! Vou furar aqui! Um! Nossa, eu tô me sentindo uma costureira! Que legal, Rony, isso! Só que como é que eu passo aqui a... O negócio não vem, Rony! Como assim? Ai, passou! Passou, gente! Meu Deus, eu sei costurar! Meu Deus! Rony, eu sei costurar, Rony! É muito divertido, né, cara? Que legal fazer isso! Gente! Tá funcionando, cara! Eu tô muito me sentindo um cirurgião! Aqui, ó! Vamos operar agora o paciente! Por favor, Rony, segura aqui! Não erra não, tá! Por favor, estilete! Na verdade, eu acho que não se faz cirurgia de estilete, né? O que que usa pra fazer cirurgia? Não, bisturi! Por favor, bisturi! Muito obrigado, enfermeira! Rony Sclade! Muito obrigado! Vamos lá! O paciente tá sangrando! Rony Sclade! Ajuda, Rony Sclade! Vou ajudar! O paciente tá sangrando! Rony Sclade, faz respiração boca a boca nele! Vai! Isso, Rony Sclade! Isso, respira! Agora ataque cardíaco! Tá tendo ataque cardíaco! Bate, bate! Pega ele! Pega ele! Eu acho que ninguém queria ser o paciente da Rony Sclade nesse momento, né? Vamos lá! Vamos continuar furando! Vai! Acho que eu consegui, hein, Rony? Tá indo bem aí? Tô! Só que é difícil fazer isso! É complicado! Tem que ser bem no meio, hein? Era aí? Não, mas tá complicado mesmo! Fura mais um aqui! Meu Deus! Aqui tá tudo certinho, ó! Tá retinho aí? Tá! Consegui mais um! Eita! Puxa mais lá! Deixa eu lá pegar mais! Pega lá que eu tô furando aqui! Vai continuar! Mais esse! Agora esse! Gente, isso aqui é muito legal de fazer! É muito fácil! Pronto! Peguei mais! Vamos lá! O paciente tá passando mal! Inspira! Pera aí! O que que eu posso sentar e fazer? O que? Eu tô furando! Eu adoro fazer isso, é muito legal! Tá sem cordinha! O que? Você tá furando à toa! Aqui! Tá fazendo um monte de furo à toa! Cadê a cordinha? Que cordinha, Rony? A cordinha que você tava usando! Olha ela aqui, ó! Meu Deus! Olha a bagunça que você fez! Esse era pra estar aqui! Esse aqui era pra estar aqui! Olha esse aqui, cara! Meu Deus! Cara, mas arrebentou a cordinha! Tem que colocar no lugar! Deixa eu ver! Olha lá, Rony! Tá funcionando! Olha aqui, cara! Tá funcionando! Eu acho que eu pulei alguns, né? Aqui! Aí, sabe o que que vai acontecer? Vai ter que tirar tudo e fazer tudo de novo! Não, Rony! Ela já funciona assim, cara! Claro que não! Pera aí que eu vou dar um jeito! Segura aqui! O negócio soltou sem eu ver! A culpa não é minha! Deixa eu tirar a agulha daqui! Vai ser o primeiro teste, então! Vou fazer um teste aqui, ó! Vou amarrar aqui! Aqui! Aqui também? Isso! Vai, Rony! Leva pra lá e bota pra onar! Vocês vão ver! Vocês vão ver como é que eu fiz o negócio direito! Rony tá dizendo que eu não fiz! Abre aí a ponte! Pode abrir a ponte! Tá parecendo uma jangada, doida! Tá vendo, Rony? Tô falando que não vai dar certo! Agora tenta! Tá bom! Calma! Eu confio no meu trabalho! Trabalhei duro pra fazer isso! O paciente tá vivo ali, respirando! Um, dois, três e... Meu Deus! Meu Deus! Tá te atacando! Tô me sentindo preso numa teia de aranha, Rony! Me ajuda! Me ajuda! Pera aí! Me levantando pro furo do mar! Pera aí! Pera aí que eu vou te salvar! Ué! Ué! Duas horas depois... Cadê? Dá pra você me salvar? Eu não te achei! O ar acabou! Meu Deus! Tu tava perdido aqui no fundo! Eu achando que o Rony ia mergulhar pra me salvar como um príncipe, me ver ele como um sapo, que não me ajuda em nada! Rony! Sai daqui! Vamos trabalhar! Vamos embora! Muito bem, gente! Vamos ao trabalho! Por aqui! Passa aqui! Meu Deus! Esse negócio não acaba, cara! Já tô há três horas aqui furando o negócio! Mas tô quase, hein! Tô quase terminando! Falta pouco pra preencher essa piscina toda! Acho que só faltam mais uns sete dias! Nove horas, 35 anos, pra conseguir terminar tudo! Tô cansado! Mas eu vou conseguir! Anda, Rony! Termina logo o seu! Já acabei! Meu Deus! O que que você fez? Ué! Você levou três dias pra fazer esses quatro negocinhos ali! Rony! O tempo que eu levei pra fazer quatro... Meu Deus! Que legal! Olha isso! É difícil de correr aqui! Casendo a pula! Muito legal! Olha isso! Eu posso cair que não me machuca! Meu Deus! É muito legal! Pode pular e cair! Aqui, Luca! Meu Deus! Será que eu vou dar uma super cambalhota? Um, dois, três e... Que legal! Dá pra brincar disso sem ser na piscina, cara! Será que dá pra dar uma super mortal cambalhota? Tenta, Rony! Mas cuidado pra não se estabacar, hein! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Não! Machuca! Não foi nada! Nada! E o mais legal é que quando você corre aqui, a boia vai te dando impulso! E você consegue atingir uma ultra velocidade! Porque ela vai te impulsionando! O que foi, Rony? Eu perdi o meu óculos! Eita, perdeu o óculos! Vai pra esquerda! Um pouquinho pra esquerda! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho só! Cala! Troslei! Pico! Rony! Lugas! Olha isso, gente! Olha a super velocidade que eu vou atingir! Um, dois, três e... Super velocidade ativar! Vamos do freio! Muito bem, gente! Depois de já ter brincado muito, chegou a hora do resultado final do desafio! Olha o tamanho disso! O Rony já tá lá no final! Vamos levar essa jangada pra piscina, Rony! Olha isso, cara! Tá muito bem preso e tem que me aguentar, cara! Isso aqui tem que me aguentar! Eu não posso cair na água! Vamos lá, Rony! Já vou jogar pra água aqui, hein! Meu Deus, é muito pesado! Gente, é um dos vídeos mais épicos aqui do canal! Olha isso daqui! A galera, quando eu comecei a fazer cama elástica de silver tape, a galera começou a fazer ponte de silver tape! Ponte de plástico bolha! Ponte não sei o quê! Olha a ponte que a gente fez! Meu Deus do céu, cara! É uma das coisas mais sensacionais aqui do canal! E o principal agora é saber se funciona! É saber se o desafio vai dar certo! O Luiz eu sei que vai aguentar, porque ele é muito magrelo! Ele consegue andar até sobre a água, não precisa nem de boia! Agora eu? Não sei, né? Meio pesadinho, né? Tô pesadinho? Vamos ver! É muito doce americano que eu tô comendo da viagem ainda! Prende aí, Rony! Eu vou prender aqui, hein! Muito bem, gente! Olha o resultado da nossa ponte gigante de boia de macarrão na piscina! Meu Deus! E tem até o degrauzinho aqui, olha, que é o começo de tudo! E agora é a hora do desafio! Basicamente é um duelo entre eu, Rony e Luiz, pra ver quem consegue completar o percurso, chegar lá no final primeiro! Quem vocês acham que vai ganhar? Já comenta aqui embaixo pra quem que você tá torcendo, porque essa eu vou levar! Eu tenho certeza! E eu tô nervoso, cara! O pior de tudo é o PEN entrar no meio assim, ó! O PEN entra aqui, ó! Já era, cara! Você afunda e acabou! E o mais legal de tudo não vai ser isso! É que quando a gente afundar e se molhar, a gente tem que fazer de tudo pra voltar pro jogo, tá bom? Combinado? É quem fizer mais rápido! É quem fizer mais rápido! Tem que completar o percurso pelas boias, beleza? De qualquer jeito! Engatinhando, enrolando... Seja lá como for! Só que se você for engatinhando, enrolando, vai demorar mais tempo! Se você for correndo, você vai mais rápido! Todo mundo preparado? Lá! Eu vou ser o primeiro! Já tô na minha posição, ó! Tenho até uma torcida! Cadê a torcida do Lucas? Meu Deus, que estádio lotado! Meu Deus do céu, eu tô até nervoso, cara! O coração tá tremendo! Como é que eu posso fazer essa apresentação pra mais de 2 milhões de pessoas ali, cara? Olha, olha isso! Lucas, Lucas, Lucas! Olha isso! Lucas, Lucas! Só torce pra ele, cara! Viu? Uhul! A torcida tá torcendo pra mim, mas eu vou falar uma coisa. Aqui tem mais ou menos 300 mil pessoas só torcendo pra mim. Quem tá assistindo esse vídeo são 8 milhões de torcedores pro Lucas Neto. Quase 9! Quase 9 milhões e quando a gente pegar 9 milhões, vai ter uma música oficial aqui do canal pra todo mundo, pra todos vocês que me seguem aqui, beleza? E agora é hora da verdade. Vamos lá! Tô preparado, hein? No alegrito de guerra. Eu sou o Kai e eu enfrento qualquer aventura! Vamos lá! Cadê a torcida do Kai? Kai, 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 Kai não! Não, o meu Kai é com K. É K com K, A e I. É Kai, tá bom? É o meu nome. Não é Kai com C de cair, não. Tá bom? O Kai tá preparado pro duelo. Eu sou o Kai e eu enfrento qualquer aventura! 1, 2... Que nervoso! Vamos lá, gente! Preparado? Tô preparado! Então vamos lá! Olho no tempo! Falando! Ah! 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 Vamos! Vai, Lucas! Vai, cai! 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 Calma! Mais rápido! Mais rápido! Eu vou correndo! Tá muito devagar! Usa a corda! Não pode usar a corda! Não pode usar a corda! Vamos embora! Tem que ser mais rápido! Vai! Tô tentando! Vai! Vai! É mais difícil! Usa o poder! Cai! Vai! Vai! Cai! Vai, Lucas! Vai que você consegue! Vai! Vai que você consegue! Vai que você consegue! Tá quase! Tá quase! Eu não tô me molhando! Vai! Vai! Vai que vai conseguir! Tá no final! Vai! Tempo! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Meu Deus do céu! Quanto tempo eu fiz?! 59 e 16, menos de 1 minuto! É o novo recorde mundial! E o único... E o único também, né? Porque ninguém fez isso! Cadê a torcida do Caí? Caí! 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 Caí não! Caí não! Caí! Caído! É eu Gente, mas é muito difícil correr aqui, tá? É difícil? Cara, atravessei a minha piscina inteira sem me molhar Tudo bem, molhou um pouquinho de nada Mas eu atravessei a piscina por cima dela Andando sobre as águas Isso é muito legal, cara Agora é a vez do Rony Já tá preparado lá Eu quero ver esse desafio Eu fiz em menos de um minuto Agora eu quero ver o Rony Não pode segurar a corda, Rony Não? Não E olha que legal isso aqui Presta atenção É um obstáculo pra você, Rony É um obstáculo pro Rony Meu Deus A sensação Bota a câmera aqui, Luiz A sensação aqui embaixo é muito legal E é um túnel de matalão Parece que eu tô num túnel Parece que eu tô na cidade do Avatar Porque é tudo colorido, brilhante Olha isso Meu Deus Que vídeo incrível que a gente tá fazendo aqui pra vocês Então se inscreve no canal agora E vamos ver o Rony perdendo o desafio Perdendo o ar, rapaz Muito bem, gente Chegou a vez do Rony Nome grito de guerra Tô velho, mas não tô morto Essa eu quero ver E eu quero muito ver se você vai conseguir andar sobre a ponte Porque também o desafio é caminhar correndo sobre a ponte sem cair Esse vai ser o mais legal Se você conseguir, você zera o game Beleza? 1 Tá até amanhecendo, Rony Olha agora Olha o vento Tá ventando muito E é com esse vento que eu quero ver você cumprir o desafio Agora 1, 2, 3 e já Gol Meu Deus Vai Rony Vai Rony Vai Rony Corre Vai Rony Meu Deus Ele é um peixe É a minhoca maluca É a minhoca maluca Ih, a minhoca aquática Vai Rony Corre Meu Deus, ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Meu Deus do céu, o que que é isso? Vai Rony Vai Rony Tu vai ganhar Tu vai ganhar do Lucas, cara Vai Vai Rony Meu Deus É, tá entrou por baixo não É por cima não Por baixo, Rony Vai, vai Tá chegando Tá chegando Vai Vai, velho Rony 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 Eu não tô acreditando nisso Vai comer macarrão Então pega um e come aí que eu quero ver Come o macarrão, vê se é gostoso Ai, ele comeu o macarrão Vai, Luiz Preparado? Sim 1, 2, 3 e já Meu Deus Quase que ele vai correndo Ele tá muito leve Vai, Luiz Vai, Luiz Meu Deus Ele engatinhou Ele engatinhou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Chegou Que que é isso? Que que é isso? Rony Que que é isso? O que que foi isso? Ele engatinhou sobre a água Meu Deus do céu Deixa eu tentar de novo, Luiz Luiz Você acabou Olha isso Olha isso, gente Meu Deus Quanto tempo? Meu Deus Meu Deus É o novo recorde do planeta 20 segundos Ele conseguiu completar todo esse circuito, cara Eu acho que nem correndo pela borda da piscina Eu consigo fazer em 20 segundos Gente, não é possível Eu preciso tentar de novo Toma câmera aqui, Luiz Agora eu tô bolado Agora eu tô bolado Vem Muito bem, gente Agora eu vou me concentrar mais pra fazer o desafio Vocês sabem que eu só perdi Porque eu fui o primeiro O primeiro se ferra muito Porque vai ser o primeiro a ir Não conhece ainda Não tem experiência Vocês sabiam mais ou menos como é que funcionava Porque eu fui a cobaia Eu comecei a ir Eu quero saber de você aí de casa Você conseguiria atravessar a nossa ponte indestrutível? Comenta aqui embaixo se você conseguiria ou não Eu quero saber a sua opinião sincera Porque isso aqui não é fácil não, tá? E eu vou de novo Pra provar que eu fui a cobaia Vamos lá E o Luiz não vale, né? Porque ele tem 150 gramas e ele passou quase correndo O vento levou ele Vamos lá Deixa eu virar o Kai aqui Pelos poderes de Kai Hey! 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 Virei o Kai Agora, hein? Transformação do Kai Oi, eu sou o Kai Tudo bem com você? E agora eu vou fazer isso daqui Calma aí Muito bem, eu sou o Luca Oi, eu sou o Kai E o Lucas tá querendo tomar o meu corpo Mas eu não vou deixar Porque Eu espero você no próximo vídeo Valeu! Ei, o que que tá acontecendo aqui? Pera aí Gente, pelo amor de Deus, me ajuda É o Kai entrando no meu copo Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Kai Muito bem, eu sou o Lucas Oi, gente, eu sou o Kai Eu tô bugando O que que tá acontecendo? Eu só consigo tirar um deles Sai, Kai Sou eu, o Lucas Calma, não bate, não Calma Sou eu, o Lucas Fera Como é que a gente sabe que é você? Eu vou fazer Kai imitando o Lucas Calma, sou eu, o Lucas Quer ver? Muito bem, eu sou o Kai Não! Oi, eu sou o Kai E eu vou vencer esse torneio agora Um, dois, três e já Bora! Eita Vambora Vai, vai rápido Força, Kai Vai, Kai Eita Eita Tá engatinhando o bebê Ih, vai me ganhar Vai, Kai Vai usar a técnica do Luiz O Kai O Kai Vai conseguir É É Troca com o Lucas Vai perder Vai ter mais energia Muito bem, eu sou o Lucas Ah E seja bem O Lucas é muito pesado Vai pro Kai No próximo vídeo Valeu Meu Deus O que que aconteceu? Você melhorou o seu tempo Em 50% Você fez 28 segundos Meu Deus Obrigado, Kai Kai, 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 Kai Kai mesmo Porque eu tô cansado Valeu Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui O resultado ficou incrível Olha a ponte Que a gente fez, cara A maior ponte De macarrão de boia Do mundo Acho que é a primeira também Ninguém nunca fez Acho que é a única É a única Pra receber todos os meus vídeos Beleza? E eu amei muito o desafio E eu queria muito Que a gente tivesse conseguido Atravessar toda essa ponte aqui Correndo Sem ter que engatinhar Correndo com o pé mesmo Não, correndo com a cabeça Não é o animal Mas eu vou fazer a parte 2 Desse vídeo aqui E eu vou colocar 3 camadas De boia de macarrão E aí eu acho que com certeza Eu vou conseguir atravessar a piscina Correndo sobre as águas Até acabou o ar De tanta emoção que foi, cara Imagina correr sobre as águas Em cima da boia de macarrão Esperem que vai ter parte 2 Beleza? Todas as minhas redes sociais Estão aparecendo aqui na tela Pra vocês acompanharem O making of De todo esse vídeo aqui Como que a coisa aconteceu Como ele foi construído E fotos incríveis aqui também Me segue lá nas redes sociais Porque lá vocês podem me acompanhar 24 horas por dia O link das minhas redes sociais Estão na descrição desse vídeo aqui Muito bem, eu sou o Lucas Rony, se despede Valeu, gente Um abraço pra vocês Sem dúvidas Foi um dos melhores vídeos Aqui do canal É vídeo de piscina Exclusivo pra vocês E eu amei isso aqui E eu espero também você No próximo vídeo Valeu Ah Tchau 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 Tchau